Bom, agradecendo a presença de todos e de todas, enfim, eu vou fazer uma breve introdução aqui da nossa palestra. A gente vai dar início aqui à palestra Características Próprias da Legislação da Barra, com Lúcia Vetter e Miriam Alec, e com a participação do Manuel Fiasco. Meu nome é Marcelo Vizera, sou professor da PUC, no DAU, Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Atualmente, coordeno também a graduação e coordeno diversos cursos de extensão aqui na CCR, na PUC, na área de arquitetura. E essa palestra faz parte de uma série de movimentos que a gente está tendo da educação continuada na PUC. Junto comigo aqui... Como eu já anunciei, vai estar o professor Manuel Fiasco, mas principalmente aqui na área acadêmica. Enfim, Manuel, se quiser dar o teu alô, fica à vontade. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. É muito importante e é sempre bom lembrar que a educação continuada é fundamental para que a gente sempre esteja atualizado na nossa carreira, na nossa profissão, e com a ideia sempre de melhorar todo dia, todo dia tentar fazer melhor. E a gente hoje vai contar aí com uma palestra muito interessante, com duas superespecialistas sobre o tema, né? Ou seja, é uma palestra de conteúdo incrível, maravilhoso, e ainda a gente abre para perguntas via chat, via aqui do lado o chat, e vai respondendo. Enfim, obrigado novamente pela presença de todos. Eu e Marcelo, a gente já tem uma parceria acadêmica já há muitos anos, né, Marcelo? E essa ideia do Marcelo de fazer as extensões de cursos de legislação está dando muito certo, porque a gente percebe que existe uma lacuna grande nos cursos, não existem praticamente cursos de legislação aplicada, né? E isso é uma coisa que a gente tem recebido, os alunos elogiam muito, gostam muito do conteúdo. Enfim, é isso. Obrigado, Emanuel. E é isso mesmo, a gente está aqui num esforço, enfim, e estamos abertos aqui também a sugestões, quer dizer, a demandas, e a gente já está trabalhando, na verdade, essa palestra é um oferecimento do segundo curso com o tema de legislação, que a gente está desenvolvendo aqui na nossa central de cursos de extensão. Enfim, muito bom aí. Eu vou fazer breves avisos, e aí a gente já passa, já faz início a palestra. Essa reunião está sendo gravada, tá? E ela vai ser disponibilizada nas redes sociais da PUP, além do que todos os presentes vão receber. Os avisos estão até sendo colocados ali, mas acho interessante falar aqui para chamar a atenção de todos. Terá direito à declaração de participação quem estiver com a inscrição confirmada no evento, estiver presente na sala, por no mínimo uma hora e quinze no dia de hoje. O participante, nesse horário, mais ou menos por uma hora e quinze de evento, uma hora e dez, uma hora e quinze, vai ser passado um link para um breve preenchimento, que é uma confirmação de presença. Bom, como o último, eu já comentei, essa palestra é um oferecimento do curso de extensão Legislação Urbana e Edilícia da Barra da Tijuca e Vargas, como elaborar e aprovar projetos nessas áreas. E eu vou colocar depois um link resumido aqui para vocês poderem ter mais informações a respeito do curso. Coincidentemente, não coincidentemente, os professores do curso são os três, quer dizer, eu sou o coordenador e os três estão aqui presentes. A Lúcia, a Miriam e o Manuel participando desses cursos. E também temos aqui a presença, cabe registrar, da Sabrina, que está ali junto com o Gilberto. E ela é... uma das professoras do curso de legislação. E confirmando, para concluir, que quem quiser fazer perguntas, fique à vontade para registrá-las pelo chat. Eu até combinei aqui com o Manuel. Se for resposta de sim ou não, respostas rápidas, o Manuel vai estar atento junto comigo para a gente poder fazer respostas imediatas. Ou se forem perguntas mais relacionadas a temas, talvez seja melhor aguardar o final da exposição da Lúcia e da Miriam e a gente vai estar repassando no final. Então, sem mais delongas, passando aí para a Lúcia e para a Miriam. Acho que é a Lúcia que vai fazer o abre-alas. E obrigado mais uma vez aí pela presença de todos e todas. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Lúcia. E trabalhei... Agora estou aposentada, mas trabalhei na Barra da Tijuca, enfim, na Prefeitura. E aí o pessoal estava falando, o Manuel estava falando dessa educação, dessa pesquisa continuada, e é isso aí. E cada vez que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo coisas. Olha, eu e hoje, Emília, preparando o curso, a gente tem que ler com toda a calma, dedicação e cuidado. E aí a gente se depara que a gente nunca tinha lido tal coisa, né, Miriam? Como nunca lemos, trabalhamos... Eu trabalhei, comecei a trabalhar na Barra em 89, há pouco tempo. Então, não sei se alguns de vocês não eram nascidos ainda. Enfim, e a gente trabalhou... Eu trabalhei anos e anos na Barra, né? E assim, como eu não sabia disso? Então, para ver que, assim... E é um prazer a gente descobrir... Caramba, né? Que tão falta coisa. Quer dizer, é uma legislação nova, em 1981. Então, a gente está descobrindo coisas agora. Então, como é prazeroso isso para a gente também. E o intuito é mostrar que, sim, se a gente aprendeu isso agora, vocês têm que ter um passo à frente da gente, né? E, assim, se a gente puder passar isso para vocês, o pulo do gato, é justamente isso que a gente quer, que vocês saibam mesmo, né? Eu espero que vocês sejam muito daqui para frente. Então, vamos embora, vamos lá. Isso não é da boca para fora, não. Eu realmente tenho que esperar que daqui para frente surjam coisas melhores, porque a gente precisa dessa respiração de uma coisa melhor, senão está ficando complicado. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente começar a entender isso aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir a tela aqui. Está lá. Características próprias da legislação da Barra da Tijuca. Barra da Tijuca realmente tem uma peculiaridade. Ela foge algumas das coisas do 322, né? Que Elvis não morreu, está ainda aí em 1976, só para a gente ver que a gente ainda usa isso, mas essa de 81 foi alguma coisa que dá uns tropeçosinhos, né? Para os arquitetos. Então, esse 3.046, o Plano Lúcio Costa, ele pega a Barra da Tijuca e parte de Jacarepaguá. A gente vai ver mais adiante que depois, com a Lei Complementar 104, uma parte dessa Vargem, Vargem Grande, para lá, ela recebeu uma outra legislação, né? A Lei Complementar 104. Então, a gente vai ver isso mais adiante. Então, essa legislação, ela tem uma característica, tem características muito peculiares, né? Então, o Plano Lúcio Costa, ele fez alguma coisa observando como é que era a Barra, e a Barra não é uma coisa só, né? Então, assim, o que acontece em uma subzona, porque o Plano Lúcio Costa determinou 46 subzonas, o que acontece em uma pode não acontecer na outra. Então, é preciso ter atenção. Então, vamos lá, a despeito dessas características, nas disposições gerais desse Decreto 3.046, tem algo que é relativo a todas as subzonas. Então, primeira coisa, cada subzona tem uma característica, mas tem nas disposições gerais alguma coisa que é característica de todas as subzonas, tá? Então, nós vamos ver quatro pontos que são, que a gente achou que eram diferenciados ali no 3.046, porque se a gente for pegar tudo, aí realmente a gente vai ficar um curso inteiro. Mas vamos ver nessa palestra, então, começar ali com esses quatro pontos básicos. e a Miriam vai começar, então, falando de estacionamento, estacionamento lá na Barra da Tijuca e parte de Jacarepaguá. Deixa, então, sair daqui para a Miriam começar a pegar lá e ir embora. Vamos lá, Miriam. Isso aí. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com tanta gente, alguns conhecidos, outros não. mas é bom ver o interesse das pessoas, né? De estar sempre aprendendo e se atualizando nas informações, né? Como a Lúcia falou, nós somos novinhas nessa área de licenciamento. Enfim, eu também já saí da prefeitura, já me aposentei, mas a gente continua estudando, porque isso é um ofício que não acaba nunca, né? Se você quer estar sempre atualizado, você tem que estar sempre estudando, mesmo a legislação antiga. Isso que a Lúcia falou é uma coisa que sempre aconteceu em todos os locais que eu trabalhei, na prefeitura e na Barra não foi diferente, da gente sempre estar estudando aquela legislação e se deparando com coisas diferentes do que você imaginava. porque isso é uma característica, principalmente de quem trabalha com essa área de análise dos projetos para licenciar, né? Você acha que você sabe e aí, se você é um bom profissional, você tem que estar sempre conferindo o que você acha, porque senão você fatalmente vai errar. E isso se transfere para quem projeta. Você pode achar que... Ih, eu projeto já há 20 anos, eu projeto há 30 anos, não preciso de olhar o código, não preciso de olhar a legislação. Pronto, já vou interromper a Miria, porque eu adoro interromper os outros. Eu vou contar só rapidinho aí que eu tenho uma ida lá, que é Maria Madalena, que foi nossa chefe, né? Chegou a secretária, que era o... Sabe tudo lá da secretaria, né? O supra-sumo. E eu lá um dia estava discutindo alguma coisa, discutindo não, conversando, né? E aí a Madalena virou assim, deixa eu ler. Aí eu capercei, com os meus botões, eu era novinha, né? Essa mulher querendo bancar a gostosona, né? Porque vai sentar para ler a legislação, não sabe só de cor. Não está aí. Eu agora, como eu já disse algumas vezes, eu gostaria de, na próxima encarnação, voltar a Maria Madalena, eu consegui ser nessa. Porque hoje em dia, quando falam alguma coisa para mim, eu falei, deixa eu ver aqui, deixa eu ler para ver o que está escrito. Então, isso aí, desculpa, tá, Mira, mas essa brincadeirinha... Essa história é clássica e é isso mesmo, né? Sempre que a gente conversa e discute alguma coisa sobre legislação, a primeira coisa que a gente faz é abrir. Abrir o código, abrir o decreto, vamos ler. E mesmo lendo, a gente, às vezes, tem dúvida. Então, assim, esse aprendizado tem que ser constante, essa leitura tem que ser constante, a troca de ideias entre os colegas arquitetos tem que ser constante, isso vale para vocês, como vale para os profissionais da prefeitura, para você tentar entender melhor a legislação. Muitas vezes o português nos ajuda, a gente se depala com um caso desse há pouco tempo. Na verdade, a gente precisa que a lei seja escrita claramente para não ter muitas interpretações, e nem sempre isso é possível. Então, a gente, nesse exercício, de estudar, voltar, estudar, voltar, a gente resolveu fazer esse resumo desses quatro pontos, que são pontos importantes e que suscitam dúvidas na hora que o arquiteto vai fazer um projeto para essa área, porque tem características diferentes de outras áreas. 322, que vale para a cidade toda, e os pêus, depois que foram posteriores para cada região. Então, vamos lá, vou falar primeiro um pouquinho sobre o estacionamento. Então, primeiro, aqui. Bom, o estacionamento, a gente pode tratar de uma maneira de ver primeiro no 322. Por quê? Porque o 322 é o decreto-mãe de todos os alinhamentos da cidade, e ele é muito completo no que se trata dessa parte de estacionamento, porque muitas legislações posteriores foram modificando, mas geralmente o número de vagas. você encontra nos pêus um cálculo de número de vagas diferente. Mas nem sempre que se tem a localização como o 322, a localização da área de estacionamento, os pavimentos de garagem que são permitidos, você pode ter embasamento, você não pode ter embasamento, quantos pavimentos no embasamento de garagem você pode ter, esse número é sempre condicionado ao número de pavimentos dos tipos, como você calcula as vagas exigidas e detalhezinhos de edificações de tipologias específicas, ou quando você calcula pela área útil, ou quando não é área útil, é área total construída, e o que você pode descontar dessa área construída, enfim. Então, o 322, no capítulo 8, do RZ, tá, gente? O RZ, regulamento do zoneamento do decreto 322 de 1976. Ele tem um capítulo só sobre isso, que é o capítulo 8, e os artigos 145 a 162. Neles estão contempladas todas as diretrizes para você usar nesse cálculo de estacionamento e de onde fazer essas áreas, e eles se remetem ao quadro 7. O quadro 7 vem depois do texto, vocês devem estar familiarizados, e é nele que você vai descobrir o número de vagas para a sua unidade que você está projetando, para a sua edificação. Então, esse quadro, ele te dá o número de vagas por área do município, né, que estão descridos no artigo 152, você tem lá área A, B, C e D. Então, lá que área que eu estou? Você vai olhar lá no artigo 152, que vai te dizer as RAs, tá, por R e A, em qual área você está? A, B, C ou D, sendo que A e A B ainda se dividem em duas, A1, A2, B1, B2. Isso, numa coluna somado a outra coluna que vai te falar da tipologia, que tipo de edificação eu estou projetando. É um multifargar? É um hospital? É um ativo comercial? Enfim. Então, você cruzando as duas informações, você vai chegar ao número de vagas necessárias. Ok? Acho que a maioria deve estar bem familiarizada a isso. Então, como é que é nessa área do 3046? Como a Lúcia falou, o 3046 ele engloba parte da Barra e parte de Jacarepaguá. O decreto 3046 ele aprovou o plano piloto da Baixada de Jacarepaguá e dá as instruções normativas para essa área que a gente chama de Z5, zona especial 5. Então, lá a gente tem todas as condições específicas que têm que ser observadas nessa região. Fazendo assim um pequeno adendo para falar do 3046. O 3046 ele primeiro diz de que a área ele está falando, vai falar Baixada de Jacarepaguá, Z5, Barra de Jacarepaguá, vai dizer explicitamente que o que não estiver expressamente regulamentado nesse decreto tem que ser o governo que está no 322. Por isso que Elvis não morreu, como disse a Lúcia, então a gente se remete sim ao 322. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Depois ele vai falar, como a Lúcia disse, as disposições gerais que são para abordar todas as áreas, vão dar características básicas que vão ser sempre observadas a não ser que na terceira parte que é que fala das subzonas diga alguma coisa no contrário. Mas se não disser nada no contrário, vale o que está na disposição geral. E nas subzonas eles vão detalhando coisa por coisa, índice por índice. Então, o que se fala então sobre estacionamento nas disposições gerais? As disposições gerais, primeiro, no inciso 21, ela dá a dimensão dessas áreas de estacionamento. E já de cara se remete ao quadro 7 do RZ. Então, para você calcular quantas vagas você precisa para a sua edificação, você vai lá no quadro 7 do RZ, na área B1, na coluna da B1, e aí que vai te dar o cálculo desse número de vagas. Uma exceção que também está escrito no inciso 21, que são as edificações de uso industrial e armazenagem. E aí está dito que uma vaga está cada 100 metros quadrados de APE, mais uma vaga adicional para carga e descarga. Por que ele dá essa diferença? Porque aí é um cálculo diferente do 322. O 322 ele pede uma vaga nesses usos, industrial e armazenagem. Uma vaga para 200 metros de área bruta, ou seja, ATC. Então, o 3046 não tem essa diferença, por isso que tem esse destaque no inciso 21. Fora isso, quadro 7, como está aqui. Eu peguei só a primeira folha para dar o exemplo. Então, eu vou nesta coluna aqui, B1, se eu quero ver quantas vagas eu preciso, como familiar, multifamiliar, aí eu vou ver o tamanho, a área da unidade, como estão os compartimentos habitados, enfim. Isso eu imagino que vocês já estejam familiarizados, só para dizer já de cara onde você tem que procurar, para não ter que estar lá correndo ver, vai meu Deus, onde é que é que eu deixo o número de vagas da barra. Até aí, ok, né? Só que o que acontece? Se vocês, a legislação mudou de um tempo para cá, tiveram várias benesses quanto ao cálculo de área de estacionamento, de número de vagas, isso não foi alterado? Sim, foi alterado. Foi alterado duas vezes. Primeiro em 2016, com a Lei Complementar 166, que foi uma lei para trazer benefícios às construções residenciais. Ela vale apenas para residenciais. E aí essa lei, ela restringiu a uma vaga por unidade de edificação residencial situadas nos bairros ao longo do traçado do sistema do metrô, o sistema ferroviário, na supervia, ou corredores do BRT. notem bem que ele fala de edificações situadas nos bairros ao longo do traçado. Isso é diferente do que fala a Lei Complementar 198, que é a lei de 2019, que instituiu o novo COES, que também, quem não conhece, tem que conhecer para projetar, você hoje não consegue mais projetar sem estar familiarizado com o COES. e o COES vai permitir apenas uma vaga para cada quatro unidades. E aí, quatro unidades de qualquer tipo, sejam residenciais ou não. Ok? Enquanto a 166 só valia para residencial, a 198 não, vai para qualquer tipo de edificação. Então, ela restringe a uma vaga para cada quatro unidades, beleza, né? Não ajude tanto, desprezando a fração ainda, mas dá mais essa ajudinha, situada num raio de distância de até 800 metros de estação, metroviária, ferroviária, de BRT ou BRT. Notem a diferença. Enquanto um fala de bairro, a outra fala de distância da estação. Então, por exemplo, eu estou projetando em Laranjeiras, tá? Laranjeiras Laranjeiras não é um bairro servido por metrô, Muito menos BRT ou trem. Mas, se eu estiver a 800 metros do meu terreno de uma estação do metrô, do lado do Machado, por exemplo, eu posso me valer de um 98. Ok? A diferença básica é essa. Por que eu estou falando isso, por mim? Porque nenhuma dessas duas leis vale para a Barra da Tijuca. Todas as duas são expressas em dizer que não se aplicam à área da vigésima quarta R.A. Vigésima quarta R.A., que a gente chama Barra da Tijuca, Barra da Tijuca é R.A., tá? Dentro dessa R.A., nós temos vários bairros. Nós temos Joá, nós temos Itaingá, Barra da Tijuca, Recreio, As Vargens, Camorim, enfim. Estamos falando de vigésima quarta R.A., e não apenas de Z.E.5. Isso aí, eu vou até mostrar o mapa para tentar explicar para quem vê essa diferença. Estamos falando de várias coisas sobrepostas. Estamos falando de R.A., estamos falando de Zonco Especial, e estamos falando de bairros que tiveram a legislação alterada. Então, nenhuma dessas duas leis vale para a R.A. da Barra da Tijuca, vigésima quarta. Mas, elas são aplicadas, sim, a décima sexta R.A., que é Jacarepaguá, que tem N bairros, Jacarepaguá, Garropeia Azul, Anil, Taquara, Peixincha, enfim, um monte de bairros. Sendo que, parte desses bairros de Jacarepaguá, da décima sexta R.A., também estão incluídas nas E.E.5. Ok? Elas estão nas E.E.5, mas elas não estão na vigésima quarta R.A. Então, embora elas usem o 3.046, elas podem se valer das duas leis complementares que eu acabei de citar. Então, muita atenção nisso na hora que podem fazer o seu projeto no que se refere a essa área de estacionamento. Ok? Então, para tentar explicar um pouquinho, trouxe aqui um mapa meio tosco, mas acho que dá para ter uma boa ideia. Essa meio amarelada é a 24.A. E essa aqui acinzentada é a 16.A. Jacarepaguá, Barra da Tijuca, com seus bairros. Tantos bairros aqui, tantos bairros aqui. Na Barra da Tijuca, anteriormente, toda a área da Barra da Tijuca pertencia às E.E.5, a área do P.O. Vargens, que é a lei complementar C.E.4, como a Lúcia falou, foi excluída da E.E.5. Então, o 30.46 não se aplica mais nessa área, se aplica à lei complementar C.E.4. Na área de Jacarepaguá, eu até sinalizei aqui o P.O. Taquara, que fica acima da área da E.E.5, e essa área restante aqui, de Poicica, em direção ao Anil, passando pelo próprio bairro de Jacarepaguá, ainda são, sim, abrangidas pela E.E.5, decreto 3.046. Isso para vocês tentarem se situar e saberem que legislação aplicar a cada área. Espero que tenham entendido. Bom, então, o quadro 7, que é o que vale para a área da E.E.5, da E.E.4. E.A. ele tem alguma exceção? Tem sim. De cara, ele tem várias subzonas que não vão utilizar o quadro 7, vão utilizar uma lei muito antiga, que é 1321, que é uma lei que facilita a construção, a legislação para agrupamento de edificação e residenciais multifamiliares de um padrão mais popular, digamos assim, que tem várias benesses, entre eles o número de vagas. Então, como vocês podem ver aqui, nessas áreas, nessas subzonas, e isso está explícito, eu trouxe um recorte, mas isso, onde se fala de cada subzona vai aparecer isso. Nessas subzonas, nas unidades até 50 metros quadrados, eu posso ter uma vaga até 4 unidades, olha só. Uma coisa que só agora a lei 9.8 vem permitir e em outras situações, na maioria das situações, essa lei já permitia desde 1977. E se a unidade for um pouquinho maior, entre 50 até 70, porque se for mais que 70, não se enquadra mais nesse decreto, aí passa a ser uma para 3, que também é uma ótima relação. Então, e essa regra vale para essas subzonas, a 9, a 10C, a 35, a 38B, a 42 e a 44B. Essas letrinhas depois da subzona se referem a subzonas que são divididas em áreas, algumas são, outras não são, tá? Eu posso ter uma subzona 1 para a subzona 1, pronto, acabou. E agora eu tenho outras que são divididas em setores. Então, quando eu falo de A10C, eu tenho uma A10A que tem uma situação diferente, a A10B que tem outra situação diferente. E por aí, E aqui também mostro rapidamente onde são essas áreas. E vocês podem notar que são áreas bem nos extremos do plano piloto. Quem assistiu a palestra que nós fizemos ano passado sobre o plano piloto, destrinchamos muito o plano do Lúcio Costa, detalhando as áreas, com o que ele pensou para cada área, para cada área que agora são subzonas, vocês vão se lembrar ou perceber que são essas áreas que já eram mesmo destinadas a uma ocupação popular de uma renda mais baixa. Então, isso já foi pensado para essas regiões. As outras subzonas que eu indico aqui é porque sumiram com pelvagens. Pelvagens, acabou com a subzona. Ok? Vale agora a A104. Então, vamos lá. Então, ok com o atual cálculo do número de vagas. Então, é isso. 4.7, área B1, exceções da lei 66, da lei 198, atentos apenas à 16ª LA. E aí, não sei se vocês entenderam uma coisa que me ocorreu aqui agora. A área do pelvagens, embora não esteja no 3046, também não pode aplicar, tá? nem a 166, nem a 198, porque estão na 24ª LA. Ok? Então, é bom fazer, assim, uma tabelinha para dizer o que equivale aonde. Bom, então, visto o cálculo do número de vagas, vamos ver aonde podem estar essas áreas de estacionamento. Onde é que eu posso colocar as minhas vagas? Bom, aí isso está descrito no inciso 23, das disposições gerais, como a gente já falou, são as regras gerais para toda a área. Eles são permitidos em duas situações. Primeira, no subsolo. No subsolo, ele pode ocupar nenhum ou mais pavimentos, onde os pavimentos forem, é possível, né, de serem executados. Eles podem ocupar toda a área do terreno, excluindo a área de afastamento mínimo frontal para o local. esse pavimento pode emergir em relação, primeiro pavimento, só, claro, né, ele pode emergir em relação ao nível do logradouro, desde que o piso do pavimento do terreno não fique acima da cota mais um e meio, em relação ao ponto mais baixo do meio piso do logradouro correspondente a testado por lote. Porque aí, tudo bem, é o que vale para a maioria das áreas da cidade mesmo, né, subsolo sem reflorar, um metro e meio. Só que notem que eu coloquei um destaque que ele exclui as áreas de afastamento mínimo frontal para o local. E, ora, quem conhece a legislação da Z5, do 3046, sabe que uma das características são os grandes afastamentos frontais. O afastamento frontal mínimo que se tem de 5 metros, né, 10 metros em alguns casos, e temos alguns logradouros que são de 15 metros como estradas Bandeirantes, estradas Jacarefaguá, Abelardo Bueno, por exemplo, 25 metros. Então, meu Deus do céu, filho, então, eu para fazer, ocupar o meu estacionamento, a minha área do terreno, né, que vocês notem que ele fala que tem que obedecer o afastamento mínimo frontal para o local. Imagina, eu ter lá 25 metros ou 15 metros ou 10 metros e não poder colocar um carrinho lá. Isso aí seria realmente complicado, né, para a gente poder projetar dessa maneira. Só que nós temos aí a resolução SEMI 30 de 1990 que veio ajudar essa questão. E ela diz, né, no artigo 13, ela dá uma série de condições, até benesses, para a questão das áreas de estacionamento e contagem de área para o cálculo de vagas, e no artigo 13 ela é específica para as E5. E aí ela diz que nos locais onde o afastamento mínimo frontal for igual ou superior a 10, como eu falei, são muitas situações, até porque 10 metros, dependendo da tipologia, é sempre, a gente pode colocar no afastamento mínimo frontal vagas sobre algumas condições. Primeiro, que é desse desenhozinho aqui embaixo, vagas diretas a partir de, no mínimo, 5 metros de alinhamento do lote. Eu coloquei aqui uma faça de 25 metros só para exemplificar, mas 10 metros para mim serve, né? Então imagina se eu não pudesse utilizar nada disso para o estacionamento como eu ia ficar encrencada para fazer o projeto. Agora, há uma exceção, tá? Na subzona A15D, que são, houve um decreto posterior ao 3046 que subdividiu a subzona A15 em várias subzonas, prevendo usos diversos. E aí, na subzona A15D, no caso do uso hospitalar, o estacionamento de veículos será permitido no afastamento frontal apenas a partir da faixa distante 10 metros do alinhamento. E isso vale? Vale. Vale porque essa lei que instituiu esse artigo, ela é a lei de 2073 de 1993, ou seja, ela é posterior à resolução de 130 de 90. Vocês têm que ficarem sempre atentos da sequência das legislações para saber o que vale, geralmente, a não ser que na própria legislação diga consultar o 322 ou alguma coisa desse tipo, sempre uma lei se sobrepõe à outra se fala sobre a mesma coisa. Se eu tenho uma lei de, digamos, estou dando um exemplo, de 1970, que fala que o afastamento para aquele local é 3. E aí, eu tenho uma legislação de 1990 para o mesmo local que diz que o afastamento frontal é 5, ora, não é mais, é 3, agora é 5. Ok? Então, a gente tem que estar sempre atento a essa mudança dos parâmetros. Então, em especial, nessa pequena área, isso aí a gente está falando de alguns terrenos, eu não posso fazer esse estacionamento na primeira linha dos 5 metros, eu tenho que obedecer 10 metros. E qual a segunda situação da resolução da C1030? Os pavimentos em subsolo implantados a partir de, no mínimo, 5 metros do alinhamento do lote, também podem ser admitidos desde que não sejam emergentes. Ok? Então, o meu afastamento é aquele afastamento lá de 25 metros. O 3046 diz que eu só posso ter o afastamento a partir do estacionamento, do afastamento mínimo frontal. Mas, se está tudo enterrado, eu posso, se chegar até 5 metros. Aí, eu estou ganhando toda essa área de estacionamento. Ok? E aqui, eu coloco uma setinha chamando a atenção de que isso é para o prédio não residencial. Por que eu coloquei isso? Porque a lei 198, que é o COES, no artigo 28, ele diz que o estacionamento subsolo, desde que totalmente enterrado, em edificações residenciais, será permitido na área de afastamento frontal, ponto, sem ter que obedecer qualquer distância desde o caminhamento, que é essa situação aqui. Tá? E, enquanto no cálculo do número de vagas, ele diz que não vale para a ZE5, esse inciso, ele vale para a ZE5 também. agora a situação do pavimento emergente, do subsolo emergente um metro e meio, esse não tem jeito, esse seja residencial, seja comercial, seja com afastamento de 10 metros, seja de 25 metros, ele tem sim que estar obedecendo ao afastamento frontal, ok? Se for um afastamento frontal, sim, sim, se for de 10, 10, se for de 25, 25, paciência. Então, isso aí é o que a gente tem de diferente para a questão dos locais do estacionamento no que se refere à questão dessa linha A, tá? E aí, a segunda situação é a linha B, que diz que pode ter um pavimento garagem nas edificações com até três pavimentos residenciais sem aproveitamento da cobertura nas seguintes condições. Está limitada a projeção dos pavimentos inferiores e ser aberto podendo estar localizados no compartimento destinado a áreas comuns, né? Administração, recriação, dependência do aviador e ter uma área fechada de apenas um terço da área do movimento superior. E a área de recriação deve estar isolada da área de estacionamento. Então, para eu ter vagas embaixo do prédio, digamos assim, no pavimento térreo sob a projeção da lâmina, só se esse prédio tiver até três pavimentos residenciais. Sem aproveitamento da cobertura, por quê? Porque a cobertura no pavimento 46 nunca é computada como pavimento, ok? Mas aqui, neste caso, então, ele computa. São três pavimentos e acabou. Ou dois em cobertura ou três sem cobertura. Aí eu posso ter essa área de estacionamento coberta. As outras questões de ser aberto, intenso, fechado, parará, parará, na verdade, a 166 já veio dizer que o pavimento térreo, independente do número de pavimentos, ele pode ser fechado e ocupar toda a projeção da lâmina de identificação. Ok? Então, isso alterou um pouquinho essa tipologia que aí eu vou mostrar aqui para quem está familiarizado com a barra vai saber que são dos prédinhos baixos, né? Da 1, de um cerônico e barrinho e da 20, que são os dois pavimentos mais a cobertura. Aí aqui eu tenho as duas situações, tá? O estacionamento ao nível do pavimento térreo, geralmente eles são fechados na frente, abertos para trás e aqui a outra situação que está ruim de ver, mas ele tem estacionamento no nível térreo e no subsolo, porque no subsolo eu posso, ok? Se você não consegue resolver as suas vagas nessa projeção, você pode utilizar o subsolo. E aí a projeção fica mais ou menos assim, tá vendo? Aqui é o prédio encolado, aqui embaixo da lâmina eu tenho a minha área de estacionamento e eu posso também ter vagas descobertas, tá vendo? Aqui no fundo do lote eu tenho minhas vaguinhas, mas essas são descobertas, não podem ser cobertas, isso por quê? Porque não estão mais na projeção da lâmina, certo? Bom, outra peculiaridade da área do 3046, ele exige vagas para visitantes, o que no RZ, no 3222, não é previsto. Então, diz assim, nos loteamentos e grupamentos de edificações serão previstas vagas suplementares, que são essas vagas de visitantes por quê? Porque não são as vagas para atender as unidades, então a gente entende como vagas para visitantes, né? Do mesmo tamanho, 2,5 por 5, não vinculadas as unidades, na proporção de uma vaga para cada 5 unidades residenciais. Isso a gente vê acontecer muito nos grandes grupamentos, né? Aqueles que têm 5 blocos, 10 blocos, enfim, você precisa de uma infinidade de área de estacionamento e vocês veem que eles estão todas ao nível do pagamento de acesso descobertos, né? Por quê? O inciso 22 diz isso, permite a utilização da área livre do lote para estacionamento de veículos, mesmo no nível de pagamento comum, que a gente considera como esse térreo, né? Exceto a passamento frontal no privilatório, e aí a gente se remete também lá à resolução 30, desde que seja efetivado o plantinho de não mínimo uma árvore por vaga. Então, para cada vaga de visitante, eu tenho que ter um plantinho de uma árvore. E vocês vão ver, né? Se vocês ou puxarem pela memória, ou observarem daqui para frente, ao visitar um desses grupamentos da área da barra, vocês vão ver que tem sempre lá uma jarra de neirinhas, algumas ainda tem as árvores ou que eu não tem mais, mas não é pela boa vontade, não, da pessoa que quer um verde, não, é obrigado, ok? E aí, esse plantio pode ser feito de duas maneiras, né? O planteiro pode ser enterrado, tendo que observar a altura mínima, o pé direito mínimo, O subsolo, que é 2,20, vive no de qualquer obstáculo, como vocês sabem, ou pode estar para cima, né? Florar para cima do térreo, também como o planteiro com a ampruzinha lá plantada, mas isso é uma exigência que não se vê nas outras áreas do Rio de Janeiro. Bom, então, fazendo um resumo, né? Área de estacionamento no 3046, térreo e subsolo. Na maioria dos locais não tem pavimento de estacionamento acima do térreo, aquela coisa de embasamento, G1, G2, G3, quatro movimentos de garagem, enfim, aquela característica que a gente vê nas áreas onde o predomínio é o 3,2,2, né? Que a gente tem um térreozinho, um pulque já é estacionamento, um pulque e para cima os pavimentos de garagem. Isso você não vai ver na barra. Na barra que eu digo é na área do 3046. Tem exceção? Tem. Temos a subzona A21, que se refere ao centro de cima Betiba, é a 21A, tá? Aquela área ali próximo, daquelas torres próximas ao shopping Recreio, para quem não conhece. E aí tem um setor deles, que são esses lotes, são grandes quadros, esses lotes já foram subdivididos já há muito tempo, até que eu não havia 20. Todos não, mas uma grande parte já está até edificado. Ele permite, sim, um embasamento com dois pavimentos de garagem e que um pavimento acima ainda desses pavimentos de garagem. Então, nesse local, no centro de cima Betiba, vocês vão encontrar essa tipologia de pavimento de garagem acima do pérmio. Ok? Mas, não é a maioria, a regra que eu falho é essa, pérmio e subsolo, quantos foram? três pontos. Espero que tenham entendido, estou aberta às perguntas e agora a Lúcia vai falar sobre as coberturas. Se não abrir o microfone, fica difícil. Eu, antes, eu acho que era preciso responder a duas perguntas da Sônia e da Patrícia sobre estacionamento que elas fizeram. E me corrija se eu estou enganada. Uma é, a Sônia perguntou dos terrenos situados em ladeira, para prédios, prédios multifamiliares. Miriam, me corrija, se você achar que tem alguma coisa que não está certa. A gente quase não tem multifamiliar em encosta no 3046. Então, onde tiver encosta, em geral, é unifamiliar. e aí a gente, como está escrito no 3046, o que não está determinado, ali, a gente volta para o 322. E aí, no 322, a gente vai ver que se tiver uma inclinação em aclive, você pode usar aquela, fazer um, cortar, e fazer com até 3 metros para você ter aquela garagem embutida na frente do lote. Aquela que fica, quer dizer, você corta o terreno, bota até 3 metros, dois carrinhos ali. E se tiver em declive, dá para fazer uma lajezinha ali, sem nada, sem cobertura nenhuma, para você colocar também o teu carrinho ali. Beleza? Então, essa é a coisa. E a Patrícia perguntou se, ou seja, todo o pavimento teu eu posso usar como estacionamento? Sim, posso usar. Você usa, claro que vai ter que ver onde é que tem a passagem de pedestres, para a parte de recriação, que nem, tem alguns lugares que nem precisa mais, Miriam também me corrige. Depende do número de unidades, só existe. agora eu acho que não precisa mais. O 1.98 diz que nem precisa mais. E o subsolo pode ocupar tudo, porque no 3.046 a gente não vai ver taxa de permeabilidade. Quer dizer, não vai ver porque não tem. Mas aí a gente precisa tomar cuidado, porque pode ser que o meio ambiente peça permeabilidade em algumas áreas, não é, Miriam? Apesar de ser 3.046, dependendo do volume, da edificação, pode ser meio ambiente peça permeabilidade, aí você não vai poder ter subsolo naquela área porque você tem que ter permeabilidade. Enfim, é mais... no 3.046, realmente não tem uma exigência de permeabilidade só na área do teu, né? É. mas se tratando do grupamento, de uma construção muito grande, é necessário sim aprovar na ESMAC e aí conforme a área, se for uma área, sei lá, suscetível, pode ser que eles exijam sim, isso a gente não pode garantir, né? Outra pergunta aqui, do Gilbert, você pode construir um edifício veraz como dependência do grupamento? isso aí foi uma questão de um grande debate no curso, não é, Lúcia? É. A gente conversou muito sobre isso, eu tive uma opinião e você outra, enfim, mas de qualquer maneira, sendo um bloco de edifício garaje para o mesmo terreno, não conta na PE, estacionamento nenhum conta na PE, mesmo que esteja edificado para cima. No subsolo já nada conta mesmo, a descoberta nada conta também, mas mesmo que esteja coberto e seja um bloco inteiro, não, ele não conta na PE. Se pode ou não pode, aí a gente vai ter que discutir um pouco mais. Vai ter que ser a matéria sobre um debate, né, Manuel? O Manuel também entrou nessa conversa. Eu entrei nesse debate também? Foi, entrou. Eu entendo que pode, por quê? Porque se é um predinho que atende a parâmetros urbanísticos e tem afastamento entre os outros blocos, segue afastamento frontal, etc., ele pode estar ali para receber vagas. Não conta na ATE, né? Enfim, mas teve um debate, sim, e é engraçado, porque, assim, a gente ficou meia hora falando sobre estacionamento na barra e, repara, foram cinco ou seis legislações que a Miriam citou. Por que que é assim? Na verdade, você tem lá o Lúcio Costa que faz um projeto geral para a Baixada de Jacarepaguá, enorme, um projeto utópico, e ele depois faz as 46 subzonas tentando fazer com que o desenho dele, com que o desejo dele fique mantido daquela forma e aí escreve um texto. E aí todo o texto está sujeito a interpretações e ninguém consegue prever tudo que pode acontecer a partir de um texto. E aí a legislação vai sofrendo ajustes até chegar de 81 para cá, 40 anos, até chegar no que a gente tem hoje que é realmente uma costura de seis leis para você poder projetar a vaga na Barra da Tijuca. Qual que é o recado disso? Ah, não vou desistir de tudo, chega, é muito complicado. Não, não. A gente vai, estuda, ler, ler sempre o artigo inteiro, nunca começa o artigo, por exemplo, o artigo 28 da lei 191, do Código de Obras Novo, fala uma vaga para cada quatro apartamentos. Oh, maravilha, fecha o código e vai projetar. Não pode, tem que ler tudo, porque aí depois, lá no finalzinho, fala, não pode na Barra da Tijuca. Então, sempre lê o artigo inteiro. Eu já li começo de artigo e comecei a projetar e, ó, sofri na pele. Então, tem que ter paciência, ler e levar para perguntar. Agora, com a Covid, está difícil de ir na prefeitura perguntar, mas eles abriram o canal por e-mail, tá? Então, é importante sempre confirmar, verificar. Se Lúcia e Miriam, preparando a palestra, já chegaram a coisas que elas nunca tinham lido e que tiveram que debater, imagina a gente. Tem realmente que se dedicar e é uma coisa muito gratificante quando a gente investe o tempo se dedicando a isso, porque aí o projeto já sai redondo, né, gente? Então, é isso aí. respondendo a todas as perguntas, eu creio que sim. Por enquanto? Sim, sim, as perguntas de estacionamento foram. Tem uma ali que aí a gente anota para o final. É, na baranda, né? Exato. Aí a gente... Vamos lá. Então, a gente está aqui. Vamos começar. Vamos lá, vamos lá, que eu estou perdidinha aqui. Vamos ver. cobertura, 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 tá lá. Lúcia, 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 mil perdões, eu esqueci de falar das pampas. Você pode voltar. Então, eu deixo você voltar. Bota aí para mim para eu falar rapidinho. Espera aí, então vamos lá. que falar mesmo, não, só para... Então, vamos ver aqui. Espera aí, vamos passar aqui. Eu estou com problemas aqui entre o computador e a cadeira, só um momentinho, tá? Por favor, porque parou tudo aqui. stop, espera aí. Se quiser eu compartilho para você. É, não tem muita calma nessa hora. Vamos lá, com calma, amor e dedicação. Está aqui, pronto. Vamos, agora vamos, tá? Cobertura, aqui. Uma antes, uma antes da cobertura. Aqui e aqui, rama. Mais uma mais, isso. Pessoal, só uma coisa, é garantido que no curso, na palestra, é tudo assim. A gente ri muito, tá? Então, só fica aí a dica também. Não, olha só, se eu fosse, muito séria, aí tem que ser outra pessoa, tá? Então, eu tenho que ser essa pessoa séria do meu jeito, tá? Vamos lá, Miri. É, Lúcia e seriedade, não combinam, mas até que você está bem. Estou muito séria, muito contínua. Então, para finalizar, só a questão das rampas, né? As rampas de acesso às áreas de estacionamento, elas devem escolher o que já está no pós, por quê? Porque o que está no pós é exatamente o que está no inciso 24 das disposições gerais de 30 a 40 e 60. Então, vamos obedecer ao que está escrito na lei mais recente, que é a mesma coisa. Ela diz que tem uma inclinação máxima de 20%, devendo sempre existir um trecho horizontal mínimo de seis metros entre dois lances de rampas, se você for fazer uma rampa muito alta, seis metros, um patamar, depois continua. A largura de dois metros e meio, linha reta e três metros quando em curva, raio mínimo de cinco metros e meio e as rampas para acesso ao subsolo ou pavimento elevado, deverão ter início no mínimo a cinco metros para o interior do alinhamento do lote. É esse trecho que é exatamente igual ao inciso 24 do 30 a 46, ok? Então, do alinhamento do lote para a frente cinco metros antes de começar a rampa. isso nessas áreas que é exatamente o que já diz o pós-mínio. Ok? Só isso, Lúcia. Pode começar as coberturas. Tá. Deixa eu só falar que o colega também perguntou sobre o material para ser utilizado. Hoje em dia tem vários materiais, deixa eu explicar melhor, para permeabilidade, quando se existir a permeabilidade, existem vários materiais que permitem permeabilidade e isso atestado pelo fornecedor. A ESMAC vai aprovar isso? Não sei dizer. Tá? Não sei dizer. A ESMAC, para mim, é um incógnita, porque eu acho que, sim, é claro que a gente tem que ver o meio ambiente, sem dúvida, mas na hora que a gente restringe muito, a gente vê que as coisas ficam mais complicadas e na hora que a gente não tem uma legislação que flexibilize alguma coisa, a gente acaba tendo lugares que não são, que são, ou seja, são ocupados desordenadamente. Mas a gente só vai ter certeza se a ESMAC vai aprovar esse tipo de permeabilidade com a ESMAC. Não tem uma norma, a ESMAC não tem dizendo assim, ah, se for, eu lembro muito de piso intertravado, eu aceito, não tem isso. Então, isso os técnicos é que vão decidir e daí a gente não pode ter certeza se ele vai decidir ou não. Eu já vi coisas do cara joga água, o piso que você está, é um piso drenante que ele drena, toda a água, eu acho isso uma maravilha, mas enfim, vamos lá. Ok? Deixa eu só responder essa pergunta, uma perguntinha, Lúcia, sobre a rampa, pode ter uma rampa no afastamento lateral, você pode sim, só tem a restrição do afastamento frontal, tá? O afastamento frontal tem que ser obedecido e você ter esses cinco metros, mas o afastamento lateral pode ter rampa sim, com certeza. Pronto, Lúcia. Vamos lá. Então, vamos nós, vamos ver se eu consigo passar. Eu acho que às vezes dá um tilt aqui, eu não consigo passar só aqui as coberturas. Bom, beleza. Então, vamos lá para as coberturas. E aí que eu fui cria da barra, comecei primeiro na barra e depois fui para o 322. Então, eu não consegui entender como é que era essa história, porque quando a gente chega para o 322, que é ainda em grande parte da cidade, diz no artigo 120 que fala sobre coberturas, diz assim, acima do último pavimento das edificações, começa aí, afastadas das divisas, com mais de 4 e menos de 18, inclusive. Então, já começou, tem que ser afastada das divisas. Os pavimentos, e quando for o caso, os pavimentos destinados a lojas, as edificações comerciais ou mistas, mesmo que constituem embasamento, não afastadas das divisas, além das caixas d'água, tal, tal, são tolerados. Terraços descobertos, que maravilha! Pode ter lá tudo, mas não pode ser com 4 e 18. Então, é menos, mais de 4 e menos de 18. Eu posso ter lá meu terraço descoberto, para qualquer uso, como piscina, Belvedere, nem imagina, Belvedere, 1976, e mirante, vamos ficar apreciando, é bom para não levar um catiripapo, mas tudo bem, não sendo considerada essa utilização, no cálculo do PVI, que a gente chama de PVI, e PV, quer dizer, prisma de iluminação e ventilação, e prisma de ventilação. Claro, não tem nada, é só tudo aberto, então, não tem que fazer cálculo de nada aí. Continuando no 322, ele também permite dependências de unidades residenciais, situadas no último pavimento, ou unidades de cobertura, uma por prumada de acesso, Lúcia, não entendi, tá? Ou você tem, vamos lá, você lá, botou o prédio com 12 pavimentos, e aí, você pode ter, vamos dizer que você tem cinco unidades, né, no pavimento título, décimo segundo, você pode fazer uma cobertura, tá? que ele tenha essas unidades todas, essas coisas que estão ali na cobertura, sejam todas dependências das unidades, ou seja, você vai ter cinco unidades ali no tipo, e em cima, você vai ter uma áreazinha que é dependência dessas cinco unidades de baixo, ou uma por prumada, ou seja, tem lá, chegou a escada, tem dois elevadores ali, então você pode ter duas coberturas, né, uma por prumada, né, então não dá pra ter mais, não dá pra ter cinco unidades residenciais menores ali, tá? Porque você não pode, tem que ser uma por prumada, beleza? Ok. Você pode ter isso, tá? Ou também você pode ter compartimentos destinados a atividades sociais do condomínio, sala de recriação, salão de festa, desde que, aí vem, a ocupação, incluindo também as partes comuns, que partes comuns são essas, Lúcia? Eu cheguei lá com minha hall de acesso, com minha minha escada, meu elevador, isso tudo junto, mais a unidade ou a dependência da unidade, não ultrapasse a 50% da área do último pavimento, tá? E o outro é que nenhum elemento construtivo do pavimento de cobertura diz-te menos de 60 centímetros dos limites de construção da edificação, sendo que todo e qualquer elemento que estiver a menos de um metro e meio vai entrar no cálculo da altura do prisma. Deu para entender? Veja bem, então você tem que afastar 60 centímetros das laterais lá, ele só pode ser com a edificação afastada das divisas, tá? E ele tem que estar a um metro e meio para a gente poder não contar nas áreas de prisma, de ventilação e iluminação. Outra coisa, quatro, seja obedecido o afastamento mínimo de 5 metros em relação ao plano da fachada voltada para a testada do lote. Nos casos de ocupação previsto no inciso 2, a estrutura de pergolados e avaratados, inclusive viga de teste, colunas, poderá integrar-se arquitetonicamente aos parâmetros das fachadas em todo o seu perímetro. Ou seja, você pode fazer uma poça, de fazer uma chegada, de fazer uma viga para esconder, porque fica um negócio esquisitésimo. Aliás, é uma coisa que a gente não resolve bem arquitetonicamente. Eu vejo umas coberturas, umas coisas horríveis, que você passa e vê aquela escritória. Aí o cara gosta muito de... Queria morar numa casa e compra uma cobertura e aí ele faz o prédio todo bonitão lá e ele faz aquela cobertura com telha canal ou telha francesa. Aquilo dá uma angústia tremenda. Então, é isso aí. No 322 já estava prevista você botar lá um pergolado, alguma coisa, uma viga de testa para ficar um pouquinho melhor. Beleza. E as coberturas do 3046, como é que pode ser? Aí vamos lá. Diz, nas disposições gerais. É permitido o aproveitamento da cobertura do último pavimento das edificações a ser computado na TE obedecendo as seguintes condições. Então, vamos lá. Primeiro, olha o que está dizendo aí. É permitido. É permitido o aproveitamento da cobertura. Isso aí, então, dancei para o número de pavimentos. Quando você abre a primeira subzona, a subzona 1, está dizendo lá o que você pode ter? dois pavimentos. Não está escrito que você pode ter cobertura. Está escrito que você pode ter dois pavimentos. Mas está escrito nas disposições gerais que você pode ter a cobertura. Quando você entra no cálculo da subzona 1, você vê que o índice de aproveitamento da área é 1,25. Taxa de ocupação 50%. Isso para aqueles prédinhos mais baixinhos, os dois pavimentos. Então, você faz uma conta rápida. Você tem um terreno de 600 metros quadrados. Vamos fazer aqui porque eu não sei fazer conta se não tiver um papel do lado. 600 metros quadrados. Taxa de ocupação 50%. 300 metros quadrados que eu posso ocupar. Não é isso? Ok, beleza. Então, o que eu faço? O IAA é 1,25. 1,25 de 600, quanto é, Manuel? 900? Não sei. não sei quanto é que é. 1,25? É 750. Beleza. Não sei fazer quanta menos. Então, olha só. Primeiro pavimento, 300 metros quadrados. Taxa de ocupação 50%. Segundo pavimento, mais 300, já deu 600. Tá? Beleza. Então, está lá a minha cobertura. 50%. 150, deu para entender? Deu. 300, 300, sobrou lá os 150, que é os 150 metros quadrados. Então, não está escrito isso aqui, tá? Se você pega lá na subzona 1, não está escrito que tem, pode fazer cobertura, não está escrito isso, mas está escrito aqui nas disposições gerais. E tem outra coisa, que é independente se a edificação é afastada ou não das divisas, tanto faz. Não está escrito que pode, que não pode, que afastada, o artigo 120, o 322, não, diz que tem que ser afastada das divisas. Aqui não, tanto faz. Então, outra coisa, não exige uma porprumada, tá? E nem que tem que ser dependência. Eu me lembro muito bem lá na época de Vovó Bolinha, quando eu entrei para a prefeitura, que tinha os primeiros prédinhos na 1, que quase todos, tá? Tinham o segundo pavimento e aí tinha dependência lá em cima. Eu acho que o pessoal ainda não tinha se dado conta que podia fazer as unidades independentes. Os prédios bem antigos, que sei lá se ainda existem, você tem muito dependência do segundo pavimento na cobertura. Eu acho que depois que o pessoal se tocou, pode ter, pode ter. E aí começou a fazer, então, não exige ser uma porprumada, nem que seja dependência, tá? Também exige que seja 50% da área do pavimento imediatamente inferior com elementos construtivos, excluída as varandas abertas. E ele pede também que tenha um afastamento de 5 metros do plano da fachada, voltada para a testada do lote, tá? No qual serão tolerados todos os elementos, etc. Exceto na subzona 1 e a 20, nos quais o afastamento da testada é só de 3 metros. Essa aí é uma pegadinha. Às vezes o arquiteto está muito acostumado a fazer um tipo lá de predinho na 1 e na 20. Aí acha que nas outras subzonas também é 3 metros. Não, não é não. Nas outras subzonas é 5 metros de afastamento, tá? E nas edificações afastadas das divisas, você tem que ter um afastamento mínimo das demais fachadas de 1 metro, tá? Então, não é 60 centímetros que era lá no decreto 322. Vamos lá. Aí, vem o seguinte, tá? Ele diz aqui, isso você vai ler exclusivamente nas subzonas a 1 e na 20, tá? Quando você abre na subzona a 1 e a 20, por isso a necessidade de você ler tudo, né? quando você estiver fazendo qualquer projeto no 3.046, tem que ler as exposições gerais todas e tem que ler lá o capítulo inteiro que você está na sua subzona. E olha só, pessoal, pulo do gato, Isso aí, quem conhece isso ganha metro quadrado, ganha um diferencial assim, muito legal. Então, presta atenção nisso, anota que é importante. nas coberturas, nas edificações de uso multifamiliar, só multifamiliar, e depois vem o cara botar no comercial, não, comercial não vai, tá? Nas edificações de uso multifamiliar, além do aproveitamento permitido lá no inciso 18, né? Do capítulo 1 das disposições gerais, poderão ser acrescidos no cálculo da área de construção da cobertura, 50% da área do pavimento tipo destinadas ao uso comum, não sendo esses acréscimos computados na área total de edificações. Lúcia, não entendi nada. Beleza, então vamos lá. Você tem lá o seu hallzinho de entrada no pavimento tipo que tem o elevador, a escada e o hall mesmo, onde você tem a entrada para os apartamentos. você vai pegar aquela área lá. Em geral, para ser bem cri-cri, você vai pegar pela média das paredes, você vai fazer um recortezinho daquela área toda ali, tá? Pega lá na metade, a parede tem 15, você vai pegar sete e meio ali e vai botar ali no seu pavimento tipo uma moscazinha para dizer que aquela areazinha ali tem 25 metros quadrados, então entre escada, elevador e hall de acesso aos apartamentos, você teve lá uma área de 25 metros quadrados. Estou botando 25 para ser uma conta mais ou menos redonda. Então, metade dessa área, ou seja, 12 metros e meio, você vai jogar lá para a sua cobertura. Então, você vai ter a mesma chegada, a mesma área que você estava lá dos 25 metros quadrados, que faz parte dos 50% que você tem que fazer, mas você vai ter um acréscimo de 12 metros e meio nesta churumela toda. Só que você tem que atender aos afastamentos, tá? E você tem que atender o afastamento frontal e os afastamentos laterais, se for o caso, se a sua edificação for afastada de vez. Mas você já ganhou aí 12 metros e meio, tá? Certo, Manuel? Beleza? Então, vamos lá. Quando vierem negociar o preço do projeto, você fala, olha só, já de cara, eu estou te dando 12 metros e meio de possibilidade de construir aqui, que você não tinha visto. Então, é você que acaba, a informação é poder, né? Saber as coisas é uma forma de você sair na frente, né? Agora, presta atenção que isso aí é só na 1 e na 20. Já vi muita gente também fazendo prédio lá na Gleba Finch, lá na área A21B de bola e botando os 50%. Não, 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 não. É só na 1 e na 20. Não está escrito isso lá na A21B de bola na Gleba Finch, tá? E o afastamento da cobertura também, né, Lúcia? Exatamente. As duas coisas, eles erram sempre. Porque o prédio é muito parecido, né? O prédio é muito parecido e aí eu vou fazer uma crítica, tá? Porque tem muita gente que pega, né? O terreno é mais ou menos o mesmo, aí o cara pega aquele projeto que fez lá para Glaucio Gil, aí bota lá na Zé Livalverde, poft! Aí está tudo errado, porque não tem essa história, não tem afastamento, a cobertura não é essa, tá? Aí é tudo bem, pegou, cortou, colou, tá? Mas dá uma olhada na legislação que se não vai dançar. Agora, Lúcia, tem locais no 3046 que não tem cobertura? Tem, tá? Tem sim. Se você for ler lá, eu agora estou aqui de cabeça, mas eu tenho quase toda a certeza que é na subzona A16, posso estar enganada. Ele diz o seguinte, são, sei lá, 16 pavimentos de qualquer natureza. São poucas subzonas que falam isso, eu só me lembro de uma, ok? Nem sei se é essa A16, mas está escrito lá, você lê, vai lendo e diz assim, 16 pavimentos de qualquer natureza. Se é de qualquer natureza, não cabe mais cobertura. Acabou. Acabou, bem, de daninha, não pode mais, tá? Já não é as disposições gerais naquela subzona que está dizendo 16 pavimentos de qualquer natureza. E aí inclui o térreo também. Térreo e mais os outros que você quiser. Fala, Manuel. Se você quiser, aí eu quero, porque eu quero fazer uma cobertura. Não pode. Mas são 16 pavimentos de qualquer natureza. Você pode pegar o 16º pavimento e fazer ele menorzinho com cara de cobertura. Ele vai chamar 16, vai ter carinha de cobertura, e aí, enfim, atende a legislação, né, Lúcia? É, aí atende. Você tem 16, o 16º é a sua cobertura. É o 16º recuado, né? É, exatamente. É isso aí, tá? Mas não tem. Beleza? Vamos lá. Aí estão as coberturas. Essas aí são as da Barra da Tijuca, mais características, da 1, da 20, que você tem lá, dois pavimentos. Você tem o térreo, que também esse térreo, a gente não falou, porque senão vai falar tudo, né? Mas o térreo também é dado, né, para multifamiliar, quer dizer, é um plus que as disposições gerais dão. Se você for ler a subzona 1 e na 20, não está escrito que pode ter térreo, tá? Não está escrito térreo, mais dois pavimentos, mais cobertura. Está escrito dois pavimentos. O térreo e a cobertura são dados lá pelas disposições gerais. Então, a carinha, esse prédio, quando você tem um terreno como esse, já ninguém nem mais pensa, né? Porque o melhor aproveitamento é colô nas divisas, afastou 10 metros e de esquina o cara afasta tudo, afasta das divisas e ele faz com 5 metros de afastamento frontal. Vamos lá. E aí, número de unidades no lote, quem vai falar é a Miriam Alec. Certo, Miriam? Certo, Lúcia. Certo. Então, vou sair daqui, hein? Vai sair? Pessoal, só dar um aviso geral. Como as diversas perguntas estão sendo respondidas pelo chat, se vocês, de vez em quando, quiserem dar uma atualizada pelo chat, aí eu estou falando da plateia presente, a vocês todos e todas, porque aí vocês podem ver que algumas perguntas estão sendo respondidas por ali, mas verem perguntas e respostas que podem ajudar a elucidar pontos, tá? Obrigada. Bom, então, eu vou falar agora. É rápida, é uma coisa rápida, mas a gente achou que valia a pena porque isso não é uma coisa comum na cidade, que você, que as unidades têm que ter uma área útil mínima, isso todo mundo sabe, e a Lúcia vai falar sobre essa característica daqui a pouco, dessa região, mais legislação que exija esse, o que a gente chama de um coeficiente de avançamento, não são poucas as regiões do Rio que têm essa peculiaridade, né? A gente vê isso acontecer em Botafogo, que o projeto em Botafogo sabe muito bem disso, na ilha do governador também, e no 3046 temos algumas áreas que também te exigem uma relação entre a área do terreno e o número máximo de unidades, isso independente da área mínima da unidade, tá? São coisas diferentes. Área mínima da unidade é uma coisa, ah, eu posso ter um apartamento com no mínimo 50 ou 60 metros, é o que eu exijo, mas, além disso, tem que caber um número de unidades numa proporção para o terreno. Então, como é que isso funciona? Vou explicar na prática. Nós temos, por exemplo, as subzonas A1 e A20. E aí, para as edificações multifamiliares do item A, que são essas que eu já mostrei, essas que a Lúcia acabou de mostrar, são as características com dois pavimentos tipo, mais a cobertura e o térreo, eu tenho um limite de uma unidade para cada 60 metros quadrados do terreno. Então, se eu tenho um terreno de 600 metros, que é, como a gente estava falando, o característico, né? Eu só posso ter 10 unidades, no máximo, no meu terreno. Ah, mas eu consigo... Então, eu tenho 300 metros de tipo, né? Nessa relação da taxa de ocupação e do IAT, que a Lúcia falou, de 1,25. Se eu tenho um terreno de 600, eu tenho em cada tipo 300. Se eu tenho uma área mínima, né? Para unidade de 60 metros, eu poderia ter 5 unidades por pavimento, 10 unidades nos tipos e mais a cobertura. Eu posso? Não posso. Eu estou atendendo a TE, eu estou atendendo a área útil mínima da unidade, mas eu não atendo esse número máximo de unidades em relação ao lote, tá? Então, vocês têm que estar muito atentos a isso. Ah, eu observei uma coisa, observei outra, mas não observei essa terceira. E isso, ainda mais que não é uma constante em todas as subzonas. Nós temos 46 subzonas. No 30, 46, agora um pouco menos em vigor, por conta do P.U., né? Do P.U. Vargas. mas, de qualquer maneira, em todas as que restaram, eu só tenho essas condições na A1, A2, A20 e A21B. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O que que se fala na subzona? A1 e A20 eu coloquei junto, porque o texto é exatamente o mesmo, são áreas muito semelhantes, como vocês já sabem, uma na barra e uma no recreio, né? Mas, basicamente, é o mesmo tipo de construção. Para esses prédios baixinhos, um para cada 60 metros de terreno, e o número de unidades será aproximado para um número imediatamente superior quando a fração da área de terreno exceder de, no mínimo, 45 metros quadrados. Eu dividi minha área do terreno pelos 60. Aí deu quatro unidades, digamos, cinco unidades, e sobrou 50 metros quadrados do meu terreno. eu posso, sim, aumentar a crescer em mais uma unidade aí na minha edificação. E isso vale para essas edificações. Por quê? Porque na A1 e na A20 nós temos dois tipos de gabarito. Tem esse gabarito baixinho, que é o tradicional, e tem, os dois, tem a Avenida Lúcio Costa, que corta toda a litoral da barra, e ele está presente, ela está presente tanto na A1 quanto na A20. Então, nas edificações multifamiliares contestada para a Lúcio Costa, tem um gabarito maior, lá você pode ter cinco pavimentos, eu já tenho uma relação de uma para cada 60 metros de terreno, e não tenho choro na fração. Então, se você tem aí uma fração, ela vai ser desconsiderada e não considerada como uma unidade a mais, caso exceda os 45. Aqui, não. Ah, eu tenho 80 metros quadrados sobrando do terreno, poderia fazer mais uma unidade? Não, não pode. Tem que obedecer a relação de uma para 60 metros quadrados. Ok? Então, isso se repete na A1 e na A20, nessas duas situações. Na subzona A2, temos um número máximo de unidade na proporção de uma para cada 100 metros de terreno. Aí, um pouco mais, também lá, os terrenos são maiores, os gabaritos são mais altos também, então temos um diferencial. também não falamos de fração, tá? Essa fração só é dita especificamente nesse item das edificações multicaminhadas de dois cabimentos e cobertura. E na subzona A21B, que é, aí, olha, terceira pegadinha, tá? A subzona A21B é a Gleba Finch, irmãzinha da A1 e da A20. Mas nós já temos a diferenciação do afastamento da cobertura, que na A20 pode ser 3 metros e na A21B não pode. Temos a diferenciação do plus da ATE em relação à área comum, valem para A1 e para A20, não valem para A21B. E também a questão da fração da área do terreno excedente, que também não vale para A21B. Então, se fizer aquilo que a Lúcia falou, pegar um projetinho lá da Alda Garrido e jogar lá na Zélia Valverde, na Gleba Finch, isso está danado. Não vai, já tem três coisas de cara que você não vai entender. Então, muito cuidado quando for projetar nessas áreas para aquilo que a gente já falou. Ler o artigo inteiro, tá? E aí o IEQ é igual. É igualzinho. Falar na UNAV, não é não, porque não fala da fração. Essa coisa da fração está no parágrafo separado. Então, se você parar nesse primeiro parágrafo, você vai errar sem dúvida. E além das subzonas, além dessa exigência que está explícita no 3046, nós temos uma outra situação. Porque nós temos na barra os PALs de planos de massa. Nós temos os núcleos, que são os mais conhecidos, e temos outros também que dão planos de massa, como, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo, da Península. E nesses PALs de plano de massa, está tudo muito amarradinho. Ele vai te dizer um monte de coisas que você vai ter que seguir por este plano, não pelo 3046, e uma delas é o número de unidades residenciais. Então, muito cuidado também. Sempre que vocês forem projetar, tem que olhar. A primeira coisa que você vai olhar é o PAL. O PAL, nesses casos, não só te dá com férias, medida do lote, como te dá muitos parâmetros. Então, como exemplo, eu trouxe aqui o PAL de centro da barra, o PAL da Península, o PAL de Vivera de Fiore, dos outros núcleos, todos eles vão estar. Aí eu trouxe aqui uma carinha para vocês verem. Ah, Mirna, onde é que eu procuro isso? Isso aqui é a folha 2 do PAL da Península. A folha 1 do PAL da Península. Ele tem aqui um quadro descritivo, e aqui nas notas, está bem pequenininho, ele fica, a última nota vai te dizer. Estão previstas 7 mil unidades residenciais. Vocês sempre vão ter que tomar cuidado com isso, por isso que a gente pede sempre um quadro de controle, e nesse quadro de controle vai estar escrito quantas unidades tem cada edificação. Então, é mais uma coisa para vocês se familiarizarem quando estiverem projetando nessa região, são esses PALs de plano de massa. No curso, nós explicamos isso muito detalhadamente, dão muito a fundo esses PALs, mas para vocês já terem essa atenção, esse olhar de que tem que consultar sim. Eles dão projeção, eles dão ATR, eles dão qual tipo de edificação, enfim, isso você vai seguir isso, e não só os 3046. Ok? Então, o número máximo de unidades era só isso que eu tinha para falar com vocês, para vocês ficarem atentos, porque, como não tem na maioria da cidade, vocês ficarem sempre ligados nisso, ok? Aí, agora, Lúcia... Oi, fala. A Patrícia está perguntando os parâmetros do... Deixa eu fechar aqui. Os parâmetros do PAL são soberanos, né? Sim, até porque, né, Miriam, o 3046, ele fala que quem define é o PAL, né? O 3046 mesmo diz, parâmetros definidos, não é isso, Miriam? Sim, é isso sim. É isso sim. Aí você... O Manuel perguntou aí de um... O Aruca era um clube, né? Não sei se tem PAL, não. É um lote destinado a clube onde se construíram as casinhas, não é isso? É porque... É porque ainda tem isso, né? Aí outra situação muito complicada, essa é mais complicada é mais complicada ainda, né? Porque você imagina, nós estamos falando de 1976, né? Quando teve 322. E aí, eu já era viva, a barra já estava sendo ocupada, tá? Porque eu já passava pela barra da Tijuca. Então, já existia a barra da Tijuca. E aí, os monitores lá que tinham, né? A casa, né? Que faziam umas casas ali, faziam um clube, né? Aí, ocupando, né? Uma região é longínqua da barra da Tijuca. E aí, para isso ser feito, tinham processos, né? Então, assim, às vezes, esse 2300, 2678, se não me engano, também na Avenida das Américas, esses parâmetros são definidos através daquele processo, né? Mas como assim? Naquela época, a gente não tinha lei orgânica, não tinha plano diretor, não tinha nada disso. tinha aí já criada a Sudebar, né, Miriam? Que estava lá, fazendo lá o Lúcio Costa, estava sentadinho. Não é Miriam toda essa época, não, tá? Isso aí eu vou falar. Ah, você sim, você sim. Eu sou o que eu não ouvi falar. Você fez aniversário agora, não tem, não. Não sou só eu, velha, nessa história, não. Então, dava lá o treino com o Lúcio Costa definindo. Então, tinha lá a Sudebar que definia esses parâmetros. Então, muito desse, desses locais aí, do 2300, 2678 e outros assim, não foram definidos pelo 3046, mas sim através desse processo, né, que deu origem a tudo isso. E aí, como é que eu faço para fazer isso? Você vai ter que consultar o processo, que em geral estão lá na Barra da Tijuca, né, para, ou o pessoal lá da Barra já tem lá uma pastinha, né, para, com esses parâmetros todos definidos que foi definido através do processo. Então, por isso que tem essa confusão, que a pessoa, mas como não tem uma lei? Não tem uma lei, porque isso foi criado antes de ter lei, né, antes de ser formado isso tudo, plano diretor, e da lei orgânica, que foi em 1992, não, é, 92, né, a lei orgânica, Miriam, já me confundi com o plano diretor, mas é isso mesmo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos ver agora a última parte, que é, senão eu fico falando aqui, porque eu gosto de falar, e aí, vamos ver aqui, então, a última parte, ainda estou nas rampas, mas vamos embora, que eu vou conseguir colocar. Com amor e dedicação. Aqui. Vamos lá, área útil das unidades. Bom, começou. 3, 2, 2, tá lá. Como é que eu vejo no 3, 2, 2, qual é a área útil das unidades? Área útil, a gente chama de área de carpete, né? No banheiro não tem carpete, mas é onde se pisa, ok? Na hora que a gente tira as paredes, tem a área que eu piso. Então, a área que eu piso, vamos lá. Então, se eu estou em ZR2, deixa eu botar o óculos aqui, em ZR2, na 19ª região administrativa, ok? Eu tenho que ter uma área útil de 50 metros quadrados, mas se eu estiver em ZR3, vamos ver aonde, na 5ª região administrativa, eu tenho que ter, ZR3, 60 metros quadrados de área útil, e assim por diante, tá ok? 30, 60, em CB1, eu posso ter 30, então, vamos lá. No 3, 2, 2, se eu tiver um terreno, olha só, aí vamos prestar atenção, eu gosto da gente pensar, né? Se eu tiver um terreno no 3, 2, 2, com, vamos lá, 60 metros quadrados, tá? De terreno, desculpa, 60 metros de profundidade, ele tem 20 por 60, 20 de testada por 60 de profundidade, tá? Beleza. E a rua ali é CB2, CB2, diz R3, em CB2, diz R3, tá? E, mudei aqui, em CB2, diz R3, eu vou poder ter 30 metros quadrados ali, em qualquer região administrativa, tá lá, tá? Se eu tiver no 3, 2, 2, tá, gente? Vamos lá, tô no 3, 2, 2 ainda, em CB2, eu posso ter 30 metros quadrados. Para de pensar na 1, 9, 8 ainda, tá? Tô falando só do 3, 2, 2. E aí, no final do 3, 2, 2, no final do 3, 2, no final do terreno, eu gosto de falar e, às vezes, me confundo. Vamos embora. CB2, diz R3, CB2 incide 33 metros, então, os primeiros 33 metros desse meu prédio, eu posso ter tirado o afastamento frontal, então, 3 metros, fica lá só 30 metros, eu posso ter uma unidade com 30 metros quadrados. Se eu tiver, eu peguei péssimo exemplo, né? Mas se eu tiver em ZR3 só, e tiver na sexta região administrativa, o terreno lá, o apartamento nesse terreno, que ultrapassou esse limite dos 33 metros de CB2, eu tenho que ter 60 metros quadrados, tá? Depois, fiz uma confusão danada, né? Um terreno de 60 metros de profundidade, os primeiros 33, se é CB2, eu posso ter um apartamento menorzinho. E os R3, eu vou ter um apartamento maior assim. Na barra tem isso? Não, tem nada disso, não tem nada disso, não tem CB, tá? Na barra está lá, decreto 3.046 de 81. A área útil mínima das edificações residenciais unifamiliares será de 30 metros quadrados. Acabou, é 30 metros quadrados, tá acabado, não tem outra. Nas edificações residenciais multifamiliares ou mistas, ou seja, prédios que devem fazer misto, que são poucos, tá? Eu tenho lá mais para Curicica, etc. Então, a área útil mínima das unidades residenciais é de 50 metros quadrados. Independente, se é Barra da Tijuca ou Jacarepaguá, se é 24, 16, não interessa. É 3.046? É. Então, é isso. 30 e 50 metros quadrados. Ah, mas, Lúcia, e aí? E aí? E aí, E aí, vamos ver. Se tiver lá no 1-9-8, 1-9-8 não diz um negócio diferente? Diz, diz sim, diz assim no seu artigo 11º. A área mínima útil das unidades residenciais e edificações multifamiliares ou mistas será de 25 metros quadrados, excluindo-se as varandas e terraços descobertos, excetuadas as seguintes situações. Aí começa. Nós saímos do 3.046, estamos na 1-9-8, que dá umas benesses. Então, se eu tiver na AP2, o cara tem que fazer uma área média, mínima, de 35 metros quadrados para todas as unidades. Então, eu posso ter unidades de 25, de 40, etc. tal desde que a média de todas as unidades seja 35 metros quadrados de área útil. Beleza? Beleza. Então, tá bom. E para a barra, Lúcia? Para a barra? Cadê? Cadê aqui? Meu Deus, Jesus, cadê a barra? Tá aqui. Na barra, você está escrito o seguinte, está 1-9-8. As unidades residenciais das edificações situadas em quadras, limítrofes, as favelas e áreas de especial interesse social, nas AP2 e 4.2, ficam obrigadas apenas ao cumprimento da área útil mínima. na área de planejamento 4.2, AP 4.2, onde permanecem em vigor as disposições contidas nas legislações de uso do solo vigente. A unidade residencial das edificações multifamiliares e mistas é constituída de, no mínimo, um compartimento de permanência prolongada dotado de equipamentos relativos e uma cozinha e por um banheiro sem superposição de peças. Peraí, Lúcia, não estou entendendo nada. Se eu posso ter na AP2 e 4.2 apenas o cumprimento da área mínima útil, não estou entendendo. Quem é essa 4.2? Aí a gente vai ver as áreas de planejamento. A área de planejamento, por exemplo, AP 2.1, a 2.2, Barra da Tijuca, Vila Tijuca, Vila Isabel, eles têm uma definição de área de planejamento. Isso está lá no 3.2.2. Não, isso está lá nas áreas de planejamento quando foram determinadas quem são as áreas de planejamento da cidade. Então, por exemplo, na Zona Sul, a AP 2 é Botafogo, Copacabana, Lagoa, 2.2, Tijuca, Vila Isabel. E como é que é essa AP4? A AP4 está dividida em Jacaré Paguá e Barra da Tijuca. Quem é a AP4.1? É Jacaré Paguá. Quem inclui? Jacaré Paguá, Anil e Gardênia. E quem é 4.2? É Barra da Tijuca, Joá, Itaiangá, Barra da Tijuca, Barra da Tijuca, Camorim, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes e Grumari. Então, Lúcia, não estou entendendo. Vamos entender. Eu posso ter nas áreas próximas, as áreas de favela, que no caso, na 4.2, aqui na Barra, a gente só tem um terreirão. Ele diz que eu fico obrigada apenas ao cumprimento da área mínima útil. Ah, que gracinha. Então, quer dizer que eu posso botar mais unidades, excluindo aquela relação que a Miriam falou dos 60 metros quadrados, dividir o terreno por 60 metros quadrados. Mas eu continuo tendo que ter o cumprimento da área mínima útil. Deu para entender? Não. Aí ele diz lá, na AP 4.2, permanece em vigor as disposições contidas na legislação do uso do solo vigente. Acabou. Mas como ele disse ali, em cima, apenas ao cumprimento da área mínima útil, eu posso até colocar mais uma unidade, mas ela vai ter que ter esse formato familiar, os 50 metros quadrados, porque está definido ali que o 4.2 está lá, esses bairros todos que eu li ali para vocês. Entendido? Eu falo muito, complico muito, mas não sei se deu para entender isso. Então, na área da Barra, permanece a mesma porcaria, desculpe a palavra, mas a 198 não chegou para eles lá. Continua eu tendo que ter a exigência desses 50 metros quadrados, mesmo quando eu estou lá do ladinho da favela, eu continuo tendo que ter exigência disso. É um horror? É um horror, mas não adianta nada. E ele diz também na 198, que não tem nada a ver com a gente, que o coeficiente de adensamento fica especialmente para a vigésima região administrativa, que é lá na ilha do governador. E por que eu botei isso aqui? Para entender que ficou truncado o artigo, porque ele deu a isenção para a Barra dessa coeficiente de adensamento no item 2 ali, quando ele diz que fica obrigado apenas o cumprimento da área mínima útil, e ele reforça isso no parágrafo seguinte, no parágrafo 2, que ele diz que para a vigésima eu tenho que ter que ir lá na ilha do governador. Beleza? Dúvidas, problemas, claro que todos, então só isso, acabou. Vamos lá, Manuel, fala aí alguma coisa. Deu para entender? Não, não é? É que assim, o Código de Obras foi feito para reduzir o número de vagas, reduzir a área útil mínima das unidades, mas algumas regiões da cidade, não sei por que motivos, ou associação de moradores ou os próprios urbanistas, não sei, seguraram algumas mudanças, por exemplo, na Barra, seguraram a questão de vagas e a questão de área útil mínima, na ilha do governador, em Botafogo ainda mantém um coeficiente de adensamento também, então assim, o Código de Obras tentou melhorar para toda a cidade, foi um grande avanço, mas em algumas regiões da cidade ficaram mantidas essas dificuldades, essas restrições para o aumento de número de unidades multifamiliares, não é, Lúcia? É, eu até consigo entender no caso da ilha do governador, porque você realmente só tem uma entrada, uma saída, que então fica complicado, mas na Barra, a gente já tem, tudo bem que o BRT está ainda, você tem ali o metrô que só chega ali no iniciozinho da Barra, mas você já poderia ter, até a prefeitura tomar conta desses outros modais que fizessem a interligação ali da Barra da Tijuca mesmo, mas eu acho que você poderia ter em determinados lugares da Barra adensamentos até maiores realmente, para você facilitar ali, uma área, deixar que a população tenha mais acesso até ao trabalho, porque senão o cara vai morar na favela mesmo, vai morar, aí você não consegue restringir, então toca de terreirão ter mais um andar, porque o cara mora ali, é mais fácil ele morar ali do que ele morar lá em Campo Grande, porque o transporte é caro de uma forma ou de outra, e aí a gente vai prejudicando a cidade, porque um grupo, que deve ser isso, não sei porque eu não tenho ainda bola de cristal, mas eu acho realmente que é um grupo elitista que não quer que isso aconteça, não quer abrir que a cidade é feita e ela vai ser muito melhor para todo mundo na hora que ela for mais democrática e apresentar os mesmos serviços, e eu poder morar do lado de quem for fazer faxina na minha casa, apesar de eu não ter faxineiro. Bom, então vamos lá, senão eu fico falando aqui, tá? Alô, Marcelo? Eu já terminei, juro que eu já terminei. Senão eu fico aqui empolgada. Eu fico empolgada. Não, mas isso que é bom, a gente sabe. Pessoal, hoje até num ritmo um pouco diferente, a gente foi respondendo todas as perguntas, acho que ficou uma última pergunta que a... Não sei se a gente respondeu a... Eu tinha anotado aqui, pera lá, vai ser mais fácil. Só um segundo. É da Isabel. Ela pergunta se prédios no recreio... Você pegou aí, Miriam? Prédios no recreio, já construído, pode construir. bancada com cuba na varanda. Não tem churrasqueira, prédio antigo. Vou reproduzir aqui, no chat, para vocês darem uma olhada. Ah, está ali. Acho que ela colocou. Aqui, ó. Ah, está. A Miriam já respondeu. Beleza. Não, não. Eu respondi a outra dela. Não respondi essa, não. Eu respondi a da Gleba Fins. Tá. Está aí, ó. Também prefiro que a Lúcia responda. Olha só! Eu ia falar... Eu acho que isso remete a... Olha só. Ó, vamos lá. Eu, há um tempo, há um tempo atrás, eu era tida como a permissiva, sabe? Eu era permissiva da prefeitura. Lúcia, tudo é permitido. Não, não era bem assim. Mas, hoje em dia, eu já estou com o pé atrás. Eu entendo que não pode, não. Tá? Eu entendo que não pode ter Cuba, não pode ter nada disso. Cuba, não. Até churrasqueira, você até pode, que eu acho que a 98 deixa. Churrasqueira está escrito, não a 98. Churrasqueira pode. É, a 98 deixa até churrasqueira. Mas a Cuba, eu acho que não. Está escrito Cuba, não, a 198? Miriam, eu não me lembro de cabeça, não. Não está escrito. Então, se não está escrito... Mas é aquela história, não está escrito. Não está escrito, Eu vou colocar uma carne, então, eu coloco uma piazinha, e quando vai ver... E aí, olha só, o que tem feito o pessoal da prefeitura que tem aprovado os grandes prédios, etc e tal? Se permite a churrasqueira, o cara vai lá e, numa benécia, deixa Cuba, tá? Ai, quase que eu caí. Mas aí, o cara deixa Cuba e vem um arquiteto e diz que quer botar o tanque da máquina de lavar. Aí, ele faz uma separação na varanda e bota o tanque. Não, o tanque não pode. Você sabe por quê? Porque você está dando uma utilização na varanda. Você passa a fazer a varanda, passa a ser parte da área útil do seu apartamento. Não é varanda, é de grátis, entendeu? E há uma limitação, tá? Tem que ter lei. Sabe por quê? Que se não tiver lei, vai tudo ser um terreirão. Não é que eu ache um terreirão ruim, não. Se é um terreirão, o dia que pegar fogo, vai pegar fogo. Porque as pessoas têm tuberculose, é dar com pau. Não pode. Tem que ter uma regra. Se ela é ruim, a gente muda a regra, mas muda no geral. A gente não pode particularizar tanto. O meu querer não pode ser maior que o querer de todos vocês, dos 57 que estão aí. Porque senão, a coisa ia ficar bem complicada. Porque eu quero coisas que vocês nem imaginam. então, não pode, tá? Ah, mas é só uma Cuba. Sim, mas não está descrito. E se não está descrito na legislação, isso fica a critério de quem está licenciando. Mas aí corre o risco. Se você licenciar com um e essa pessoa for transferida para outro país, pode ser que o próximo que venha vai dizer para você, ah, mas não, não está escrito, eu não quero não. Então, no meu entender, não pode. Então, a Sônia emenda perguntando se pode bancada seca. Isso aí eu acho que pode, né? Isso aí é uma... Porque você pode a churrasqueira, tá lá, lá, um negócio ali. Deixa eu ler aqui, peraí, só um instantinho. Os clientes sempre querem a bancada seca. Será permitida a instalação nas varandas de modo integrado? Churrasqueira e fechamento lateral do piso a teto, tá, 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 tá. Que deverão... Olha, não tem nem a bancada seca tem, tá, o Gilberto botou aqui para a gente ver, a 198, né, você pode fechar um pedaço, mas não pode nem nem você ter a bancada seca, não. Tá, então, a rigor, para mim, não pode. Tá? Pergunta? Eu respondi duas aqui no particular, tá? Não, eu respondi duas que estão aqui, eu já respondi no particular. Enfim. Tá. Não, beleza. Pessoal, acho que, acho que mais uma vez é reforçar aí, quer dizer, se estiver aí com o time, agora a gente faz um pouquinho de propaganda, quer dizer, a palestra, como bem já colocada aqui no chat, ela é uma, ela é promovida pelo curso legislação barra, né, que é o nome de guerra, enfim, o nome está completo ali, esse curso é o time Itaí, Lúcia, Miriam, enfim, é um time muito competente, vocês viram aí uma amostra, amostra grátis, mas a palestra, a ideia é essa, né, a ideia de, enfim, agradecer muito a presença de todo mundo, dizer que, além desse curso, a gente tem o outro curso, legislação Rio, que é um curso que até foi o primeiro curso que a gente colocou, eles vão estar acontecendo agora, os dois a partir de, do final de abril, né, o curso legislação Rio começando um pouco antes, enfim, tem uma série de outros cursos também, palestras também, vocês são super convidados, semana que vem, vamos ter três palestras, uma primeira sobre a obra do arquiteto e designer Sérgio Rodrigues, enfim, um bate-papo excelente com duas pessoas, um, até um ex-aluno nosso de graduação, que conheceu o Sérgio Rodrigues por minha causa, ele conheceu a obra do Sérgio Rodrigues porque ele estava trabalhando com pesquisa comigo e ele foi assistir uma palestra e se apaixonou e está lá trabalhando no Instituto Sérgio Rodrigues, enfim, depois a gente tem uma outra palestra, vai ter uma palestra também sobre um curso de construções em madeira, muito interessante, que até é um arquiteto que vai dar as aulas, o curso da Alemanha, então ele está super atualizado com tendências do uso da madeira na construção civil e o curso também do software Energy Plus, que é um software de eficiência energética, enfim, são três palestras também super abertas e todos os convidados, mas voltando ao nosso curso, então o time está aí, quer dizer, se colocou em campo aqui e agradecer muito a presença de todos vocês, enfim, a gente está à disposição para qualquer dúvida, eu vou colocar meu e-mail aqui se vocês tiverem alguma demanda específica, mas enfim, passar aí a palavra para os três para eles darem uma palavra final e a gente concluir a palestra, mas mais uma vez agradecendo muito a todos vocês, a presença ilustre da Sabrina ali, que enfim, faz parte do time também, está ali ao lado do Gilberto, enfim, obrigado aí a todos. agradecer a presença de todo mundo aqui e principalmente da Lúcia e da Miriam, que tiveram que estudar esses quatro pontos com muita dedicação para poder passar para vocês de um modo didático, simples, organizado, e o recado é quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda, mais a legislação vai se tornando fácil e mais a atuação profissional de todos vocês, independente da área, seja arquitetura, engenharia, direito, etc., vai sendo facilitada, vai sendo aprimorada, então, muito obrigado aí a todos. Eu quero agradecer também, vocês não fazem ideia de como é bom a gente sentar para estudar e para tentar passar alguma coisa, é gratificante demais, porque às vezes trabalhando na prefeitura nem sempre a gente tem oportunidade de explicar para todo mundo aquilo que a gente aprendeu e eu acho que a gente tem que conversar, debater e pensar e alguém faz uma pergunta que eu tenho que parar para pensar e dar aquela coisa assim, isso é muito bom, é bom mesmo e é bom trocar com vocês todos e agradeço a presença de vocês e dos meus colegas todos aí que me suportam aí no Fala a Fala. Vamos lá, Mie. Eu também, como todo mundo, só tenho que agradecer e dizer que é um prazer realmente estar aqui podendo falar, passar para vocês um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente aprendeu aí, o correr de toda a nossa vida profissional é uma alegria, espero que tenha enriquecido um pouco o conhecimento de vocês, o que a gente sempre fala no curso a ideia é fazer de vocês profissionais melhores, profissionais que tenham condições de chegar numa audiência, num licenciamento na prefeitura, seja em qualquer lugar e debater de igual por igual com o arquiteto que está lá analisando o seu projeto, porque eu já, antes de entrar na prefeitura, passava por essa experiência de você ter que ir lá e falar com as pessoas sem ter, enfim, sem ter um embasamento do que aquela pessoa vai dizer, você anota e acredita porque você não tem o conhecimento, não é? Então, se você detém conhecimento e conhecimento é poder, como a nossa amiga já disse, você tem como discutir de igual para igual, você tem argumentos para levar, você tem condições de defender o seu projeto, sua ideia. E, na verdade, a gente está aqui para isso, é para compartilhar conhecimento. Obrigada a todos vocês por terem ficado até agora e nos aguentar.